Mãe dona! 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 Está de uma puta! Mãe dona! O lixo escrito de Madonna com fotografia de... Mãe dona! Mãe dona! Por que não pararam? Por que não pararam? Vem! Espera que a vinda próxima comece a abrandar um carro ao pé dela! Olha uma puta! Olha uma puta! Ai uma puta! Ai uma puta! Está aqui uma puta, meu irmão! Está aqui uma puta! Olha outra puta! Estou examinada! Estou examinada! Onde é que vai erras? Não! Olha aí outra puta! Puta na puta! Meu Deus! Eu não acredito! Já foram quantas putas? Quatro! Cinco! Deix! Mãe dona! Já foram quantos trabalhos! Olha lá! Estas das quantas do bairro! Olha outra puta! Não é... Não é? Olha! Olha uma puta! Meu Deus! Ah! Ó pá! Já chega! Coitadas! Olha lá! Olha lá meu, mas isto está a virar agora! Olha uma puta! É um prostituto! É um pastor! Uma puta! Olha uma puta! Ah pá, não posso ir! Olha aqui uma! Olha uma puta! Eu vou pijar! Tantas hoje, eu sei! Tantas! Há mais! Muito mais quando venho cá contigo! Olha uma puta! Olha uma puta a cantar! Olha que agora continua! Olha uma puta a cantar! Isto hoje é... É muito!